Oi, amores! Tudo bom? Gente, seguinte, o vídeo de hoje são produtos queridinhos. São os meus queridinhos, que eu tenho usado já há um tempo. E eu vim trazer pra vocês aqui três produtinhos que eu tenho usado no meu rosto. Eles são exclusivos da Mary Kay e eu tô apaixonada neles. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo, que eu vou ver se eu monto um vídeo por mês falando de produtos queridinhos. Não só de Mary Kay, do rosto. Enfim, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você caiu de paraquedas aqui, pá! Nesse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, tá bom? Pra você ficar pertinho de mim. Ativar o sininho pra você receber a notificação dos próximos vídeos. E me seguir lá nas redes sociais, que é tudo descampado. Eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? E sem delongas, eu vou... Colocar o nariz. Desculpe. Sem delongas, eu vou pro vídeo pra não ficar muito corrido. Antes de mais nada, eu vou mostrar esse batom. Esse batom é um da Mary Kay também. Eu tô apaixonada nesse tom. Agora pro verão, né? Fica bonito esses tons diferentes. Eu publiquei minha foto lá no Instagram, tá bom? Então, assim, assiste esse vídeo e vai lá no Instagram comentar a foto. Nesse batom aqui. Se você viu esse vídeo, você comenta lá que tá vindo do YouTube. Tá bom pra mim saber que você tá vindo daqui. Combinado? O primeiro produtinho é esses papeizinhos aqui, ó. Da Mary Kay. Parece uma coisinha boba, né? Mas, eles puxam o olhinho da pele e não tiram a maquiagem. Mulher. Olha isso. Eu sou doida por esses... Negocinho, ó. Eu sou... Grudou até. Minha pele é oleosa. Então, assim, você tem que sair. Você sai, vai pro cansamento, vai pra uma formatura, vai trabalhar. Você deixa isso na bolsa e você vai limpando a tua pele, ó. Ele não remove a maquiagem, mas ele puxa toda a oleosidade da pele. Eu não fico sem esse trem mais não, viu? Eu não fico sem esse trenzinho aqui não. Ele é muito bom pra tirar. Tá vendo, ó? Ele não tirou o blush, mas olha a oleosidade que ele puxou. Vocês conseguem ver? Ó, o queixo tá brilhando. Ó. Gente, eu sou apaixonada nesse negocinho aqui. Eu carrego ele na minha bolsa, eu faço uma make bonita e antes de retocar, eu dou uma secada, ó. Puxar toda a oleosidade. Aí eu, né, venho retocando. Adri, mas eu não tenho o negocinho da minha orquê. Ó. Eu peguei, eu ouvi essa dica, não me lembro aonde, que os filtros de papel de coador de café dá certo pra fazer isso. Eu não tenho certeza se dá certo, porque eu não testei. Se vocês... Eu vou testar e eu falo pra vocês se é verídico ou não. Ok? Mas eu ouvi dizer que dá certo usar o filtro do pó de café. Sabe quando você vai coar o café? Aquele filtro lá de papel dá certo. Então, o primeiro produtinho, que eu tô apaixonada. O segundo é um blush. Nossa, Adri, um blush que é tão comum? Sim, é um blush. Mas esse blush aqui. Olha o brilho que ele tem. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas ele tá pegaço, né? Mas ele tem um brilho. Ó, tá vendo? Ele é muito brilhoso. Então, eu pego, né? A gente pensa no crush, que é pra dar uma... Um sorrisinho. E, ó, ele já tem um brilho. Então, parece que você passou o blush e o iluminador. E ele já... Tá vendo? Se eu passei o blush. Então, isso, assim, adianta bastante quando tem que sair de estar passando a maquiagem. Ó. Gente, olha isso que bonito. Esse blush com esse tom, esse fundo. Tá vendo? E, às vezes, quando eu quero ficar bem marcadinho, eu uso ele como iluminador. Tipo, eu pego ele e passo em cima como se fosse um iluminador. E olha. Ó. Fica muito lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse blush. Então, esse é o outro queridinho que eu tenho. E pra finalizar, os três produtinhos... Ah, gente. Perdoe. Mexi na... Perdão. Tá? Deixei até bem escurinho aqui, ó. E pra finalizar, eu separei esse kit aqui, ó. Eu já falei dos meus cuidados com a pele, que é o kit Tamilize 3D. Eu tenho aqui já a resenha desse produto, que eu mostrei pra vocês como eu cuido da minha pele, como eu falei dele, enfim. Mas esse produto aqui tem sido um auxiliar muito grande na minha vida, na minha pele, que é extremamente oleosa. Esse é o kit Dermoverazone da Mary Kay, o peeling de cristal. E esse esfoliante, assim, ele é bem poderoso. Então, eu uso ele uma vez na semana, à noite, antes de dormir, intercalando com a linha Tamilize 3D, ok? Se você que usa ácido, eu não te recomendo usar esse produto, porque ele é forte. E se você que tá, né, vai ser mamãe, está grávida, está vendo esse vídeo, ele não é indicado pra mulher grávida, mas sempre vão falar com o seu médico pra ver a fórmula do produto, certo? Eu vou demonstrar esse produto aqui na minha mão, pra vocês verem o que ele faz. E assim, ele é muito bom, porque ele remove os cravinhos. Gente, ele é... Eu sou patinada nele. Ele é muito bom nesse produto, então eu vou demonstrar ele na minha mão, pra vocês verem, pra não tirar minha maquiagem. Vou pôr ele numa mão, aqui, ó. Vou pôr só um pouquinho aqui, ó. Vou espirrar a água. E vou limpar a minha mão. Ele tem bastante, é... Parece uma areinha bem pastosinha, sabe? Bem pastoso. Ele é umas areinhas que ele faz a limpeza mais profunda na pele do que o gel de limpeza 4 em 1 da Mary Kay. Agora, eu vou enxaguar ele. E vou secar a minha mão. E eu vou pôr as duas mãos perto, pra vocês verem a diferença de uma uma pra outra. Ó, ela ficou até mais clara. Agora, eu vou passar o chacalmante, que ele é o parceirinho, o restaurador. Ó, vou passar. Eu uso ele uma vez na semana. Eu usei ele, acho que quinta, quinta noite. Enfim, ó. A diferença de uma uma pra outra. E, pra vocês verem melhor a diferença, eu vou passar uma base. Pra vocês verem a diferença da pele com ele, esfoliada, e a pele comum, ok? Vou pôr aqui, ó, essa base de tom escuro. Essa base aqui. Vou pôr essa base. Ó. Tá vendo? Deslizou na pele. Ó. Agora, eu vou pôr ela aqui, num rosto que não está cuidado, ok? Eu ia tampar a cama, Jesus Cristo. Ela não espalha bem, né? Uma pele que não está cuidada, a base não vai espalhar bem. E olha a diferença que deu. De uma mão pra outra. Tá? Sem contar que essa base aqui, essa mão que eu passei a base, eu não limpei, está marcando mais as linhas de expressões. Eu não sei se estou dando pra ver, mas eu queria muito que vocês conseguissem ver a diferença que faz esse produto dermabrasão na nossa pele. Se você tem consultora de beleza, se você já tem sua consultora de beleza, fala com ela, manda mensagem pra ela, manda esse vídeo, fala, olha, eu vi lá no vídeo da Adri, esse produto dermabrasão, eu quero conhecer. Se você já conhece, se você não conhece, no caso, né, manda mensagem pra tua consultora. Se você não tem consultora, se você for daqui de Jesus Calvado, pode entrar no chat comigo lá nas redes sociais. Eu vou ter o maior prazer em te atender e te apresentar a linha Mary Kay. Tá bom? É isso, meus amores. Eu quis pegar uma base mais escura pra vocês verem a diferença de uma mão pra outra, de uma pele cuidada e uma pele não cuidada. Ok? Eu queria mostrar pra vocês o que o Dermabrasil faz. Certo? Lembrando, só pra reforçar, qualquer produto, vocês gestantes, futuras mamães, qualquer produto que você queira usar, leve a fórmula pro teu médico. Tá bom? Porque é sempre bom ele ver os componentes do produto, pra ver se não vai ter problema pro seu bebezinho. Mesmo sendo um creme pro rosto, ok? Então fala com o seu médico. É bom reforçar isso. Tá? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu reuni aqui esses três produtinhos que eu mais uso pro rosto, que eu sou apaixonada. Eu vou ver se eu consigo colocar no preço pra vocês, e o preço deles aí pra vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Traz mais vídeos assim, não só pro rosto, pro corpo que você usa, que eu vou montando pra vocês, eu não sei se uma vez por mês eu consigo fazer um vídeo desse, que eu acho que é legal de compartilhar essas dicas. Certo, meus amores? Agora, a Dri vai, mais a Dri volta, viu? Um grande beijo pra vocês. E antes de eu ir, eu te desejar um vídeo de ano novo atrasado, porque o vídeo anterior eu gravei em 2019, então eu não tinha gravado vídeo ainda em 2020, gente. Mas eu prometo dar mais atenção pro canal. A meta pra esse ano é dar mais atenção aqui pro canal e liberar no mínimo dois vídeos por semana. Minha meta, ok? Eu vou tentar, por enquanto vai ser um por semana, e eu tô tentando liberar até o sábado, mas eu vou conseguir, tá bom? Então, deixa comigo, não desiste de mim não, tá bom? Então desiste de mim, tá? Então é isso, meus amores. Obrigada a todo o carinho. E vamos chegar aos meus inscritos esse ano, pela verdade, na metade do ano, vamos lá? Então vai ajudando a Dri. Então vai compartilhando com as suas amigas, vai indicando o canal pra elas, tá bom? E é isso. Agora a Dri vai, mas a Dri volta, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.